Fala meu povo! Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer rapidamente aos contribuidores da semana que deram aquela força pelo Pix, que ajudaram muito o canal aqui. Pablo, muito obrigado pela contribuição. Pablo, que é um seguidor das antigas aqui, companheiro de guilda também, a Legião do Caos, lá na época do Burn Crusade ainda. Brigadão pela força, Pablo, ajudou muito. E também quero agradecer ao Rafael Brasil. Cara, muito obrigado pela contribuição. Você não tem noção do quanto já me ajudou. Já conseguiu usar parte pra investir em melhorias aqui pro canal. Cara, foi uma ajuda muito grande. Obrigado mesmo, Rafael, de coração. Então, obrigado a vocês dois pela colaboração. E quem quiser colaborar com o meu trabalho, o Pix tá aqui na descrição e no comentário fixado também. No próximo vídeo, eu agradeço aos colaboradores da semana de novo. Valeu, pessoal. Bom vídeo. Esse é aquele jogador que claramente odeia o jogo. Reclama de tudo. Está presente nos fóruns, grupos de redes sociais e também até mesmo no chat do jogo criticando cada decisão da empresa a cada conteúdo existente naquele mundo. Mas mesmo assim, não para de jogar. É o jogador que ama sentir dor e sofrimento. Olha só esse jogo lixo. Essa classe desbalanceada. Olha essa montaria quadrada e desatualizada. E esses mapas, então? Nossa, vai à vista só de entrar nesse jogo. Pelo amor de Deus, como tá ruim. Olha ali o céu todo mal feito. Aquelas nuvens que parecem... Parece pincel do Pint. Não tem nem sistema de housing, não tem no jogo. Sem falar nas missões mundiais repetitivas também. Minha reputação e toda essa chatice que nunca muda. Tudo igual. Nossa, eu odeio esse jogo. Eu odeio mais que tudo. Mano, por que tu não para de jogar? Como assim? Ué, tu não gosta, né? Isso, odeio. Tudo lixo. Tudo morrendo. Lixo, odeio. Então não é melhor você parar de jogar? Como assim? Maluco, tu odeia o jogo. Ele te faz mal. Te deixa com raiva. Então desinstale e para de jogar o jogo, maluco. Como assim? Ah, vá pra casa. Esse jogador é aquele que aparece no jogo por uma semana e depois desaparece por três meses. Um fator marcante nesse jogador é que sempre que ele retorna ao jogo, é bombardeado com as novidades e missões. E então logo acaba desanimando e ficando mais alguns meses fora. Aventureiro, um vilão extremamente sem graça apareceu nas terras sombrias. Venha nos ajudar a resolver esse problema. Aventureiro, você não vai acreditar. Mas descobriram outra ilha que também estava escondida de todo mundo. Sério, igual Pandaria. Aventureiro, venha teborá-los. A Jaina tem uma música da hora pra você ouvir. Ai meu Deus, minha unha quebrou. Vem que me ajudar. Lend-nos seu poder. Esse é o tipo de jogador que defende o jogo com unhas e dentes, não importa os rumos que o jogo tome. Ele sempre vai encontrar forças para demonstrar uma visão otimista e dizer que está tudo bem. Estamos aqui pra avisar que a partir de semana que vem vamos mudar as classes. Todas as classes de distância vão ser classe corpo a corpo. E todas as classes corpo a corpo vão virar classe de distância. E também vamos deletar paladino, xamã, ladino, mago e um monte de outras classes do jogo porque não fica legal. Mas isso é maravilhoso, né? O meta do jogo ele tava meio estagnado, não tava não? Ué, essas mudanças aí vão dar um ar tão novo pro jogo, tanto no PvE como no PvP. É uma mudança bem vinda. Eu achei muito inteligente da Blizzard. Muito bem feito. Muito bem feito. Estamos aqui pra avisar que a partir de amanhã todos os itens do jogo vão estar na loja. Então você já pode comprar seu set mítico da hard mais atual na loja por dinheiro real. Isso vai ficar muito legal porque aí a gente vai fazer mais dinheiro por causa disso. Ah, essa mudança é muito interessante, né? A gente realmente não tem muito tempo pra jogar MMO hoje em dia, né? Então tem essa opção de comprar item assim e ter o mesmo poder que aqueles que se dedicam mais tempo porque tem mais tempo livre também, né? É, eu acho que é muito válido assim, viu? Porque, sei lá, todo mundo fica igual. Eu acho que é mais justo. Estamos aqui pra anunciar que vai ter mudanças no pagamento do jogo. A partir do mês que vem, o valor vai subir pra R$ 65,00. E o pagamento deixará de ser mensal. Agora vamos colocar um pagamento semanal. Então a cada semana você vai ter que pagar R$ 65,00 pra jogar. Ah, eu achei genial essa jogada aí, tacada de mestre da Blizzard, viu? Porque o que acontece? Quando eu tenho que pagar de 30 em 30 dias, eu sou muito avalto. Eu sempre esqueço de pagar. Tipo, passa muito tempo, não lembro. Agora se cobrar toda semana, vai ficar muito mais fácil de lembrar porque chegou ali sábado, pá, tem que pagar. Eu acho que é muito válido também porque esse dinheiro a mais que a Blizzard vai ter, eles podem investir no jogo, deixar o jogo melhor do que já é. Perfeito, outra jogada de mestre. A Blizzard é... nossa, é incrível. Já esse jogador é totalmente oposto. Para ele, qualquer coisa que a empresa faça com o jogo já é motivo suficiente para reclamar de tudo e dizer que o jogo não terá futuro e está morrendo. Estamos aqui pra falar que a gente acha que o guerreiro tá muito desbalanceado. Então a gente vai reduzir o dano de guerreiro em 0,0000001%. Nossa, eles mataram o guerreiro. Sério, eu fiz o teste. Na minha rotação, eu causei dois a menos de dano. Dois, dois. Isso não parece muito, mas acredite, muda totalmente o estilo de jogo do guerreiro. A Blizzard tá matando a Clássica. Como que ela tá matando o jogo também, né? Vergonha, vergonha. Estamos aqui pra falar que vamos ter que mudar essa árvore aqui um milímetro pro lado porque essa posição da árvore tá atrapalhando a gente na expansão nova. Cara, eu jogo desde o Clássico. E essa árvore sempre foi ali. Por que agora quer mudar a árvore e tirar a identidade do jogo todo? Sério, sempre que eu passar aqui, não vou mais saber que eu tô jogando o WoW. Parece que eu tô jogando outra coisa. O WoW morreu mesmo, sabe? Porque essas mudanças assim acabam com o jogo. Tirar o espírito do jogo, a alma do jogo. Nossa, essa empresa não sabe o que faz mais com o jogo. Estamos aqui pra falar que vamos ter que mudar a fonte que aparece no rodapé da tela de loading porque o nosso contrato com aquela fonte acabou. Ah, sacanagem mudar a fonte, né? Eu sempre leio o rodapé quando eu tô logando. Sempre. Isso vai se caracterizar tanto o jogo. Nem vai aparecer o WoW mais. Sinceramente, vai parecer que é outro jogo. Vai parecer que eu loguei em outro jogo. Mas, sinceramente, mesmo esse jogo, esse tal de ovo, já deixou de ser ovo faz tempo também, né? Final Fantasy é muito melhor. Pelo menos lá, eles mantêm as fontes e tudo. Nunca mudou nenhuma fonte no jogo. Agora aqui, a Bíblia já está matando o jogo aos pouquinhos. Esse jogador é do tipo que lê todas as missões e segue a história à risca. Porém, quando está upando, ele realmente quer sentir que é o único ser naquele mundo fazendo aquilo. Ele apresenta alguns sintomas claros que confirmam que ele é um solista. Quando ele percebe que outros jogadores estão fazendo a mesma missão que ele, ele normalmente fica esperando o outro jogador terminar, para então continuar tendo a sensação de que ele é o único naquela história. Esse comportamento também vale para a entrega das missões. Esse jogador precisa ser o único a falar com o NPC. Caso contrário, ele não irá se sentir especial. Além disso, também existe o ciúme. Esse jogador pode apresentar esse comportamento caso perceba que ele não é tão especial assim. Muito obrigado, campeão. Você salvou a nossa vila e virou o nosso herói. Nós iremos mudar o nome da nossa vila para o seu nome e sua homenagem. Bem-vindo à vila, Jefinho. Muito obrigado, campeão. Você salvou a nossa vila e virou o nosso herói. Nós iremos mudar o nome da nossa vila para o seu nome e sua homenagem. Bem-vindo à vila, Mata Tonto. É, oi. Então, ele é o campeão que salvou a vila, né? E o nome da vila agora é Mata Tonto, não é meu nome mais, né? Achei que a gente tinha algo especial, sabe? E eu realmente achei que... Que era o único pra você. Campeão, por favor. Eu não fiz por mal. Eu tenho que fazer... Isso doeu mais em mim do que em você. Muito obrigado, campeão. Você salvou a nossa vila e virou o nosso herói. Nós iremos mudar o nome da nossa vila para o seu nome e sua homenagem. Mata Tonto, não é meu nome da nossa vila e virou o nosso herói. Amém. 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 Amém.